Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada acabou de ser a atualização que trouxe o modo de Lego para o jogo oficialmente Claro, muitos vazamentos também do evento de Natal que está muito perto de acontecer E mais skins de parceria chegando na loja, né? Para começar, quero falar das skins, olha só, vão ter mais duas skins de Dragon Ball chegando Agora por sua vez, né, de Dragon Ball Z, a skin Freeza e também a skin do céu, beleza? Essas duas skins vão ter mais de um estilo, a gente pode ver as mochilas aí das duas skins também Então se você é fã de Dragon Ball, né, pode ficar feliz Acredito que agora é o anime que mais tem skin no jogo, né, aproveita As skins vão estar chegando muito em breve E falando de parceria, olha só as quatro skins de Tartarugas Ninjas Exatamente, essa parceria que já vinha sendo especulada há um bom tempo aí A gente percebeu, né, referência no trailer E elas de fato vão estar chegando nas quatro skins ainda nesse mês Ao que tudo indica, no dia 21 de dezembro, tá? Cada skin de Tartaruga é da raridade época Tem o Donatello, o Leonardo, o Rafael e o Michelangelo A gente sabia que ia chegar todas as Tartarugas Acredito que vai ter o pacotão, né, para você comprar por aquele desconto em V-Bucks Mas como cada skin da raridade época Acredito aí que separadamente vai estar custando 1.500 V-Bucks Então se você também curte aí, pode ficar feliz com essa notícia Agora falando de mais skins aleatórias Esse aqui é o novo pacote que vai estar chegando na loja A gente pode ver, né, que tem três skins Três picaretas Três mochilas Tem mais as versões de Lego também, como dá para ver E não tem V-Bucks Então pode ser que esse pacote Ele vai ser comprado por V-Bucks mesmo E não por dinheiro real, tá? Então fique ligado também Esse outro pacote aqui foi vazado Que tem ali o Salve o Mundo Tem V-Bucks, né, como recompensa Tem mochila e picareta Então esse aqui, acredito, né, que vai ser por dinheiro real E para fechar esse outro pacote aqui de tarefas A gente pode ver mais uma skin, né, com V-Bucks Picareta e mochila Tem a versão de Lego também Que vai estar chegando aí por dinheiro real, tá? E só para fechar aqui o assunto de pacote O pacote iniciante dessa temporada Não tinha sido vazado ainda Muita gente estava me pedindo Mas foi vazado hoje E vai ser esse pacote aqui E olha só que skin linda Sinceramente, a Epic Games mandou demais nesse pacote iniciante A gente sabe que o preço é muito em conta E essa skin, na minha opinião É uma das melhores pacotes iniciantes até hoje do jogo Sei lá, achei muito linda Tem a skin de Lego também Que ficou bem legal Tem ali mochila, envelopamento 600 V-Bucks Como de costume Então aproveita Vai estar chegando muito em breve também E olha só Agora falando de uma skin separadamente Essa skin aqui da Moitinha A versão de Natal Vai estar chegando na loja Acredito que mais perto Aí da data do Natal mesmo E olha só Pra fechar Temos a skin gratuita de Natal Desse ano Que é essa skin aí da tela Certo? Vai ser do evento de Natal E já foi vazado Que o evento de Natal Não vai ter o chalé Ok? Não vai ter o chalé Vai ser feito as tarefas Através de desafios padrões ali mesmo Tá ligado? Sem ir lá na meia do chalé Pegar presente no chalé Vai ser as recompensas Como se fosse desafio normal mesmo Nesse ano É uma pena Eu prefiro muito mais o chalé A gente sabe que a Games não traz todo ano E decidiu não trazer esse ano Aí né Mas enfim É uma pena E essa aqui pelo que eu vi É a única skin gratuita de Natal esse ano Não foi vazado mais se vai ter ou não Talvez a do Moitinha seja gratuita Tá ligado? Mas não foi confirmado Aqui eu acabei de mostrar ali pra vocês A princípio Vamos ter essa skin feminina aqui mesmo Cheia de caixa de presente Sendo a única gratuita desse ano Comenta o que você achou dela E agora falando um pouco a respeito do modo Lego Que foi oficialmente lançado hoje Muitas outras skins hoje receberam versões Lego também Como dá pra ver na tela Essa imagem aqui mostra especificamente As skins de parceria Muitas skins da Marvel Algumas de Star Wars também Tartarugas Ninjas inclusive já aparece ali Que vai ser lançado em breve Então se você tem alguma dessas skins na conta A versão especial de Lego Vou dizer assim Vai estar chegando agora no jogo Eu falo especial porque tem muitas skins ainda Que a Epic Games não finalizou Na versão de Lego E algumas convenhamos Que não vão ficar tão legais Mesmo finalizadas Acaba que não tem como ficar todas Assim muito legais Na versão de Lego Mas essas aqui Tipo de heróis Ficou sensacional Na minha opinião A Epic Games mandou demais Então tá aí Mostrando pra vocês também E falando agora A respeito de outros itens Saindo aqui das skins Esses foram todos Sprays vazados Alguns claro Vão ser da recompensa Do evento de Natal Três asas deltas Também encontradas nos arquivos Uma é do conjunto Ali do Dragon Ball Z E a gente pode ver essas duas outras deltas em comuns Tem a tag de Winterfest Ali no canto direito inferior Ou seja Pelo jeito Vão ser recompensas Do evento de Natal Mesma coisa Com esses quatro envelopamentos Os dois de cima Tem a tag também Do evento de Natal Ou seja Recompensa gratuita Esses dois itens aqui A gente pode ver Que o raço de fumaça Também vai ser recompensa grátis E o gesto ali do lado esquerdo Vai estar chegando Na loja Essas foram todas As picaretas vazadas Tem muita picareta Porque claro Muitas skins ali Conjuntos foram vazados E toda skin praticamente Tem picareta Então você pode dar um pause Se você quiser conferir tudo certinho Mesma coisa com as mochilas Várias mochilas vazadas Que vão estar chegando Aí nesses conjuntos também E finalmente Para finalizar o assunto De itens no geral Esses aqui foram os itens Que receberam novos estilos Então o conjunto Do John Wick Da Lila Da versão de Natal E também do Mr. Beast Receberam novas variantes Para você estar aproveitando Caso você tenha na conta E claro como receberam novos estilos As skins e o conjunto Vão estar voltando na loja Muito em breve também Então é isso Manos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar agora O trailer do modo Lego Que está sensacional Para quem não conferiu Eu vou deixar agora No finalzinho do vídeo E aproveita Além do evento de Natal Chegando em breve O modo Lego foi lançado hoje Amanhã vai ser o modo de corrida Sábado vai ser o modo festival Muita coisa chegando Nesse final de ano Se você já jogou o modo Lego Já viu como é Já comenta o que você achou Enfim Fiquem aí com o trailer Valeu Falou Música 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 Música